Os Privilegiados. E aí, pessoal, vocês querem me perguntar alguma coisa? Vocês querem que eu já... Ah, Azari? Which? O conteúdo vai até onde? Tem uma parte tutíssima que eu vou falando aqui e ele vai negociando. Ô, Breno, não te ouvi. Peraí que eu vou ligar o som aqui, Breno. Vai lá, Breno. Agora eu tô ouvindo. Pode falar. Boa tarde, Azari. Você vai chegar a cobrar até mais ou menos aonde? Eu não ouvi nada. Peraí, Breno. Calma aí. Aumentei o som aqui. Fala agora aí. Boa tarde. Tá conseguindo escutar agora? Não tá saindo som aqui não, cara. Deixa eu ver. Não tá saindo som, Breno, eu acho, cara. Tá bom. Eu sei o que você tá falando porque a sua bolinha fica acesa quando você fala aqui. Se você puder digitar aí, melhor. Porque não tá saindo som, não. Arthur Barcelos, tá digitando. Luísa. Vai cair função trigonométrica, tá? Arthur, e lágrimas. Só função trigonométrica, o conteúdo. Só. Só alegria, né? Questão 3 da dica mensal. Ai, minha garganta. Vou ter que pegar aqui. Você tem um print aí dela, Luísa? Um print? Se tiver um print aí, você vai botar aí pra mim. Quando tem que pensar, vocês reclamam, né, Arthur? Agora tem fórmula, também reclama. Reclama não, pode ser pior, hein? Ah, tá tudo muito fácil, mano. Ui! Show! Arthur mandou uma aí, hein? Mandou uma aí. Vou ter que pegar a dica mensal completa aqui, Arthur, porque você não mandou o enunciado, né? São três perguntas de um texto, não é isso? Se você puder botar o print aí, Arthur. Bota o print aí, Arthur, da função. Usuário inválido. Já entrei aqui, agora. Vamos lá. Peguei a dica, já que baixei a dica. Valeu, Arthur. questão, vamos lá. Na dica, gente, o que eu fiz? Botei uma questão de função trigonométrica. Uma questão de função trigonométrica. Deixa eu ver se eu... Valeu, Arthur. Aqui vocês enxergam, né, o quadro, né? Pessoal, quem enxerga o quadro? Enxerga, né? Sim? Tá bom. Porque de manhã cedo hoje foi difícil dar aula aqui, que tá sem as marcações no quadro. Inclusive, tá sem apagador também aqui. Ah, tá aqui o apagador. Então, vamos lá. Então, estamos lá na dica mensal. Vamos lá, então. Dica mensal. Beleza. Foi dada uma função da pressão do tempo, né? Pressão em função do tempo, que era a seguinte. Vamos colocar aqui. Cadê a questão? Então, é uma coisa que eu inventei, né? 96 mais 18. 96 mais 18. Cosseno de 2π vezes T. Muito bom. Aí o que acontece, meu camarada? O P é de pressão e o T é de tempo em segundos, né? Então, vou botar aqui, ó. O P é de pressão, certo? E o T é o tempo em segundos. Maravilhoso? Aí, ó. A pergunta 1... Vamos fazer tudo, tá? A pergunta 1 perguntou assim pra gente. O valor do sistólico da pessoa de quanto? No texto fala que sistólico é a pressão máxima, não é isso? Então, sistólico é a pressão máxima. Então, vamos lá, ó. Sistólico é o valor da pressão máxima. Pro cara encontrar a pressão máxima, ele vai fazer o quê? A mais módulo de B. Então, a pressão máxima vai ser igual ao A, que é 96, e o B, que é 18, não é isso? 96 é o valor do A, 18 é o B, e o 2π é o C. Então, a pressão máxima vai ser igual a 106 mais 8. 106 mais 8, 114. Aí. Milímetros de Hg. Aí. A pressão é medida em milímetros de mercúrio, né, gente? Aí. Certo? Então, tá aí a primeira parte da questão aí feita. Tranquilo? A pressão é assim que mede, né? Milímetros de mercúrio, tá bom, gente? É a unidade dela. Então, tá aí a letra, a número 1, 114, você marcaria aí a letra D de jeans, né? Se fosse para você marcar X aí, mas a prova é discursiva, né? Letra D. Show. A segunda questão perguntou o quê para a gente? Após um terço de segundo, qual a pressão? Após um terço de segundo, qual a pressão? Isso. A mais modo de B. Perfeito, Arthur. Muito bom. Tranquilo? Tranquilo? Repete o quê? A 1 C. Não entendi, Breno. Qual a 1 C que você está falando? Essa aqui é a 1 mesmo? Isso é histórico? A 1 é só você somar, né? A mais B. Só isso. Entendeu? Como ele quer a pressão máxima, ele quer o sistólico, né? Ele quer o sistólico, o sistólico é a pressão máxima. Está no texto isso. Para achar o valor máximo de uma função, só somar o A com o B. O A é 96, o B é 18. Então, 96 mais 18, 114. Só isso. É a parte mais fácil da matéria. É somar o A e o B ou os pitraí. Beleza? Tranquilo, né? Agora... Vamos lá. Qual é a pressão? Qual é a pressão? Quando passar o tempo de 1 terço de segundo. Olha lá. Arthur, 1 terço de segundo é a terça parte de 1 segundo. É um tempo muito pequeno. Mas, para medir pressão, relativamente grande, né? 1 terço de segundo. É simples o comando. Você vai pegar 1 terço e colocar no lugar da função. Então, você vai lá agora, ó. A pressão vai ser igual a 96 mais 18 vezes o cosseno de 2πs vezes 1 terço. Né? Como o tempo está em segundos e a função está em segundos, troca o tempo por 1 terço. Pronto. Agora, eu preciso saber o seguinte. Quanto que vale o cosseno de quanto? 2πs sobre 3. Né? Aqui, ó. Então, você tem que, no rastro único, calcular agora quanto que é o cosseno de 2πs sobre 3. Certo? Falou o quê? Que quê? Sim, mas 1 terço é maior que zero. Né? Arthur? 1 terço não é maior que zero, não? Azar. O som não está saindo, tá, gente? Ah, isso mesmo, né? Então, tá bom. Então, o valor ali é maior que zero, né? Certinho. Agora, eu vou fazer o cosseno de 1 terço. Vamos lá, então. Então, eu venho aqui agora e vou calcular o cosseno de 2 terços, de π. Então, eu tenho que descobrir quanto que vale isso aqui, ó. Como que eu faço isso? Coloque em graus. 2 terços em graus é 120, né, gente? Olha lá, ó. 180 por 3, 60, vezes 2, 120. Agora, quanto que vale o cosseno de 120? Ó, faz a bolotinha. Como é positivo? Roda para cá, para o sentido anti-horário, começando desse ponto preto. É 120, 0, 90, 120 por aqui, ó. Ó, aqui é onde para os 120 graus, ó. Faz uma linha apontando para o centro. Esse ângulo que faz com a horizontal vale quanto? 120 para chegar em 180, falta quanto? 60. Olha lá. Então, o valor desse cosseno aqui é o cosseno de 60. Cosseno de 60 é quanto? 1,5. Como é cosseno, tem que olhar para o eixo X. E se eu olhar aqui para o eixo X, olha, eu vou estar encostando no lado negativo de X, ó. Então, aqui é negativo. Ó, o cosseno de 60. Então, o cosseno de 2π sobre 3 vale menos 1,5. Então, a nossa pressão vai ser igual a quanto? 96 mais 18 vezes 1,5. 1,5 negativo, né? Deixa eu olhar aqui, peraí. 18 vezes menos 1,5. Aí. Então, a pressão ficou igual a 96 mais vezes menos, menos. 18 vezes 1,5 é 9, metade de 18. E 96 menos 9 é quanto? 87. Então, 87 milímetros de Hg. Aí. Essa é a pressão após 1,3 segundo. Certo? Certo? Sim, nós temos ainda mais aula, né? Para explicar aí. Não, não faz isso, Felipe. Usa 1,3. Porque 1,3 é exato. 0,33 é aproximado. Você vai se enrolar todo se você botar 0,33 aí. Tá bom? Faz 1,3. Repara que os ângulos em radianos são em frações mesmo, né? Nenhum momento eu uso decimal. Não façam o que eu não faço, hein? Então, questão 3 agora. Então, usa aí em fração mesmo. Tá bom? Felipe. A unidade é milímetros de mercúrio. MMHg. Não está no texto. Eu estou te passando esse conhecimento. A pressão é medida em MMHg. Tá bom? Se na prova não estivesse no texto, você não é obrigado a colocar. Eu coloquei porque eu sei que é assim a unidade de pressão. Tá bom? MMHg. Tá bom, Luísa? Vamos lá, então, agora. Agora, o A3 perguntou o que para a gente aí na A3. A3 falou assim. Vamos lá. 3. Considerando o início da observação T igual a zero, após quantos segundos a pressão atinge seu diastólico pela segunda vez? Diastólico, segundo o texto, é a pressão máxima ou mínima, gente? Lá no texto. Diastólico é a pressão mínima, não é isso? Isso aí. Essa pergunta é uma pergunta difícil, tá, gente? Então, tá bom. Então, ele quer saber o tempo, o tempo da segunda vez que atingiu o diastólico. Aí, ó. Certo? Aí você interpretou. Diastólico é a pressão o quê? Mínima. Vamos calcular a pressão mínima, gente? Quanto que é a pressão mínima? Ah, professor, a pressão mínima é fácil. A menos B. Então, a pressão mínima é igual a A menos módulo de B. A pressão mínima é igual a A, que é quanto? 96 menos 18. 96 menos 18, tá quanto? 86. 86 menos 8, 78, não é isso? Olha lá. Milímetros de Hg. Essa é a pressão mínima. Agora, eu vou ter que igualar a função a 78, né? Vou ter que igualar a função a 78. Então, eu pego a função, que é 96, mais 18, vezes o cosseno. Gente, eu vou colocar o ângulo aqui em graus, tá? 2π são quantos graus, gente? 2π são 360 graus. Então, eu vou transformar a função em graus. 2π, então, ó, 360 graus. Certo? Então, coloquei já a função em graus para a gente aqui no quadro. Beleza. Isso tem que ser igual a quanto? 78. Aí. Certo? Agora, nós temos que isolar a função ali, né? Isolar aquela caixinha verde que está ali. Certo? Então, vamos lá. A caixinha verde é essa aqui, ó. Vamos ter que deixar essa caixinha verde sozinha, tá, gente? Então, eu vou repetir aqui, ó. 18 vezes cosseno de 360t. Igual. Quanto que é 78 menos 96? Menos 18. Então, passou, tá mais. Passou menos. Quanto que é agora? Quanto que é agora? Menos 18 dividido por mais 18. Menos 1. Aí eu paro aqui. Quando chegou aqui, tem que parar e pensar agora, ó. Cosseno de 360t igual a menos 1. Só isolar a caixinha. Aonde que o cosseno vale menos 1? Ó. Essa bolotinha é do cosseno. O cosseno é no eixo x. O cosseno vale mais 1 aqui do lado direito e vale menos 1 aqui do lado esquerdo. Aí, ó. Aqui embaixo e lá em cima, quanto vale o cosseno? Zero. Sacou? Ó lá. Agora, meu camarada, aonde que o cosseno vale menos 1? Ah, professor, o cosseno vale menos 1 aqui. Nessa parte, ó. Qual o ângulo que para aqui? É o ângulo de 180 graus, né? Então, quem vale menos 1 é o cosseno de 180. Aí eu venho aqui agora e troco. 360t igual. O menos 1 vai ser trocado pelo cosseno de 180. Aí. Sacou? Porque é o 180 que dá o valor de menos 1 no cosseno. Tranquilo? Para que fazer isso? Para poder cortar aqui, ó. Ó. Cosseno. Corta com cosseno. Muito bem. Então, fica 360t igual a 180. T igual a quanto? 180 por 360, gente, dá meio. Aí. Meio segundo. Meio segundo. Só que não acabou a questão. Não, não. Calma agora. Meio segundo. Vamos descobrir o seguinte. Qual que é o período da função? O período é dado por uma fórmula. 2π sobre o módulo de c. Esta função aí tem o c igual a 2π. O c dela vale quanto? 2π. 2π por 2π dá quanto aqui? 1. Ou seja, o período da função é 1 segundo. O que é o período mesmo? Período é o tempo de uma volta. Então, o período é o tempo de uma volta. Comentei isso em todas as turmas, né? Tempo de uma volta. Então, olha só. Tempo de uma volta. Esse meio segundo aqui, gente, ele é menor do que 1. É ou não é? Menor que 1. Se é menor que 1, então, esse tempo aqui é a primeira vez que a pressão foi mínima. A pessoa, ele quer a segunda vez. Então, você vai ter que somar 1 segundo. Porque o tempo para dar uma volta completa é 1 segundo. Então, esse aqui é o tempo mínimo. Olha aqui o gráfico. Toda função trigonométrica, o gráfico é uma onda. Assim, ó. Você está aqui, ó. Você encontrou o tempo aqui embaixo, ó. Meio segundo, que é a primeira vez. O próximo, que é até aqui, ó. Essa distância aqui é chamada de período. Olha lá. Então, para eu descobrir, essa é a primeira vez. A segunda vez, eu tenho que somar 1 segundo. Meio mais 1 vai dar quanto? 0,5 mais 1 vai dar quanto aqui? Vai dar 1,5 segundo. Essa é a segunda vez. E a terceira? Mais 1 segundo. E a quarta? Mais 1 segundo. E a quinta? Mais 1 segundo. Não cai gráfico na prova. Certo? Então, é de 1 em 1 segundo para você descobrir sempre a próxima vez. Então, a resposta correta é 1,5. Olha aqui, ó. 0,5 segundo é a primeira vez. A segunda é 1,5. A terceira, 2,5. Então, sempre a próxima vez é 1 segundo depois. Porque se eu estou aqui embaixo, para eu voltar para baixo, tem que dar uma volta completa. Uma volta completa é o quê? Período. Tempo de uma volta. Então, sempre que eu somo 1 segundo, eu volto para a parte de baixo, nesse caso. Então, é só seguir aqui, ó. De 1 em 1 segundo. Se ele quer a segunda, 1,5. Questão difícil essa. Certo? Tem que somar 1 segundo, Luísa, para achar. Porque ele quer a segunda vez. A primeira é meio. A segunda, 1 segundo. É só somar o período. Como eu estou explicando até agora aqui. Certo? É, daí para lá o nível, né? É difícil. Quem quer tirar 10, tem que acertar isso daí, ó. Então, deu 1,5. Está vendo como tem a pegadinha aí de meio segundo? Meio segundo é a primeira. Ó. Eu fiz uma questão igual a essa da Roda Gigante. Está bem parecida, não foi? Nas turmas aí, ó. Então, a dica mensal, por exemplo, dá quase uma prova. Essa questão da dica mensal já foi uma prova minha, gente. Antigamente, a prova tinha três questões. Nessa época era o quê? Uma fácil, uma média e uma difícil. Então, essa foi a fácil. Essa foi a média. Essa foi a difícil. Vocês agora têm quatro questões. São duas fáceis. Uma média e uma difícil, entendeu? Então, aqui no quadro tem uma fácil, uma média e uma difícil. Gostou? A difícil é assim. É resolver equação, usar período, entender realmente a matéria, né? O azar, você está ouvindo. Fica ligado que eu vou alimentar o blog essa semana com listinha de exercícios. O som está péssimo na sala. Não está saindo som aqui, gente. Não estou ouvindo. Igual o José Fernando está falando uma coisa aí, eu acho. O som não está saindo na sala, não. Nem no fone. Tem que digitar aí. Aí eu vou colocar no blog de vocês um monte de coisinha lá, tá? Então, tem que tentar fazer. Beleza? Não desanime, hein? Se eu souber as fáceis e a média na prova, eu tiro sete e meio. Está de bom tamanho, né? Quer tirar dez? Tem que saber isso aqui. Lá de cá, ó. Tá bom? Então, eu vou postar mais questões para vocês fazerem lá. Inclusive, eu vou marcar questões da apostila para fazer. Como eu calculo o período? 2π sobre C. É uma formulinha de período. Aqui. Ó. Creio que está no seu caderno, ô, Breno. Não está, não? Olha aqui, ó. Essa é a formulinha de período. 2π sobre o C da função. O C da função é quanto aqui no caso? 2π. Então, eu fiz 2π sobre 2π. Quanto que deu? Um segundo. Então, é só aplicar uma fórmula para achar o período. Está aqui a fórmula, ó. Tudo bem, Breno? Achou aí a fórmula agora? 2π sobre módulo de C. Igual eu falo com você. Devido a que a gente perdeu aí os feriados de quinta, sexta, segunda, né? Tem turma mais na frente e tem turma mais atrás. Certo? Coloquei não? Então, tá bom. Vai ser essa semana agora, então. Nada demais, né? Que é só uma formulinha. Só aplicar uma fórmula. E lembrar que período é o quê? Tempo de uma volta. Se eu estou na parte mais baixa agora aqui, eu vou voltar para a parte mais baixa daqui a um segundo. Que é o quê? O período. O tempo de uma volta. Isso é só cor, eu acho, né? Tranquilo? 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 Tranquilo, gente? Eu vou aqui para vocês, ó, montar mais uma questão para vocês, hein? Mais uma, hein? Mais uma, hein? Vou postar no blog uma listinha de exercício para vocês com resolução em vídeo, tá, gente? Aí vocês debruçam na listinha de exercício aí, né? Como vai estar em vídeo explicadinha. Dá para pausar e entender 25 vezes. Não deixe para a última hora. Pelo menos assiste a listinha toda, depois tenta fazer, tá bom? Na dica mensal aí que vocês viram aí que alguém perguntou, tem três vídeos explicando matéria, então não, não, nem precisa me esperar. Ah, não, igual o Breno Floriano explicou ainda. Vai lá no vídeo, você antecipa. A aula já está aí, postada no seu, na dica mensal. Então, na dica mensal aqui, ó, ó, na dica, quem já sabe a matéria anterior, o que é anterior? Sabe calcular já as coisinhas? Vai na dica mensal, ó, e faz a aula do vídeo 3. Tem três vídeos. O 3 é específico de função. Isto é, se eu souber já o quê? Ah, eu sei calcular, transformar para radiano as coisas. Eu sei calcular um cosseno de 150, igual fiz aqui no quadro, 120. Se eu souber isso, eu vou para o vídeo 3. Se eu não souber, eu vou para o vídeo 2. Depende de você, tá? Ah, eu estou sabendo nada. Vídeo 1, 2, 3. Tudo. Não vai para o último, não. Senão você vai desistir da vida, hein? Tá bom? Então, ó, vai na ordem. Mas quem está em dica com a matéria copiadinha aí, ó, vídeo 3 está redondinho para vocês aí, tá? Beleza? Vamos lá, então. Vou pegar uma questão que dá para a possibilidade de fazer junto com vocês aqui. Mais uma, hein? Questão maneira aqui, que o pessoal gosta de cobrar em prova. Ó, a questão 20, eu vou trabalhar em sala essa questão aqui. 21, desculpa. Essa aqui é a questão 21 da apostila, ó. A apostila. Tá na página 130. Anota. Vou fazer no quadro e pode depois refazer. Ele fala o seguinte para a gente, ó. Em um determinado ponto de uma região litorânea, a altura em metros da maré é dada pela fórmula. A altura da maré é 2 mais 3 sobre 2 vezes cosseno de πt sobre 12. Aí, ó. A altura da maré. Anota. H é o quê mesmo? H é a altura da maré. Em metros. E o t, professor? O t é o tempo. E esse tempo está em qual unidade, professor? Ele fala na questão aí, ó. H está em metros. Né? E o tempo, não estou achando. Cadê o tempo aí, meu camarada? Hora. Hora do dia. O tempo é a hora do dia, lá. O tempo está em horas. Muito bem. Com base nessas informações, determine a altura para tempo igual a zero. Ah, encontrar a altura inicial, né, professor? É. Encontrar a altura quando o tempo for zero. Você vai na função, ele quer a altura, quando o t foi igual a zero. Você vai substituir na função o tempo por zero. Fácil. A altura inicial é igual a 2, mais, vou botar em decimal, hein? 1,5 vezes o cosseno de quanto? De zero. Né, gente? Se eu botar o zero no tempo, ó, botar o zero aqui dentro, vai ficar zero aqui dentro. Então, agora você tem que saber. É isso que eu falo, ó. Quem sabe isso, não vai ver o vídeo 2. Se eu não sei isso, eu tenho que ver o vídeo 2. Como que eu faço para encontrar o cosseno de zero, professor? Ah, Lauro. Está aqui, gente, ó. Ó, ó. Ó. O zero, ele para exatamente aqui. Aqui é onde para o zero. Hum. E quanto que vale o cosseno de quem para aqui? 1. Ah, saquei. Então, essa caixinha vale 1. Porque o cosseno de zero vale 1. Essa eu expliquei para você também, ó. 2 mais 1,5 vezes 1. Aí. Então, a altura inicial vai ser quanto? 3,5 metros. Fácil essa questão? Aí. Hum. É assim, gente, a prova não é nada demais, não. E a B, professor? A B perguntou assim para a gente. Qual a altura quando o tempo foi igual a 16? Então, ele quer a altura quando o tempo for igual a 16. Você vai trocar agora o tempo por 16. Né? Então, a altura ficou igual a 2 mais 1,5, que é o 3 meios em fração, em decimal. Cosseno de π sobre 12 vezes 16. Aí. Hum. Aí, você é um cara esperto, ó. Você vai ter que calcular isso aqui, meu camarada, ó. Quanto que vale essa caixinha verde aqui? Você vai ter que colocar isso aqui em graus. Vamos fazer isso? Igualzinha a questão que a gente fez agora há pouco, ó. Quantos graus tem aí dentro? Quantos graus tem aqui dentro? Simplifica aqui, cara, ó. 16π sobre 12. Simplificando por 4. 4π sobre 3. Olha lá. E 4π sobre 3 são quantos graus, gente? 180 por 3, 60. 240 graus. Olha lá. Então, aqui dentro são 240 graus. Então, eu tenho que calcular o cosseno de 240. Aí, você vem aqui, faz a bolinha. Pan. Pan. Aqui é onde começa a contar os ângulos. Aonde que para o 240? Hoje, eu pedi a Karina para colocar no reforço. Karina, não. Gleidson, né? Falei, Gleidson, faça com eles cosseno de não sei quanto, seno de não sei quanto, porque isso vai cair na prova. 240 para onde? Aqui, ó. Né? 240. Aí. Para aqui. Faz a linhazinha apontando para o centro. Aqui é 180. 240 para 180 é quanto? 60. Aí. Ah, então é o cosseno de 60? É. Quanto vale o cosseno de 60? Meio. Meio negativo ou meio positivo? Repara que o cosseno é eixo X. Quando eu olhar para o eixo X, ó, está encostando aonde? Na parte negativa. Olha lá. Então, é menos meio, né? Isso. É menos meio. Então, aquela caixinha vale menos meio, professor? Vale. Então, a altura vai ser igual a 2 mais 1,5 vezes menos meio. Aí. Então, a altura vai ser igual a 2 mais, mais não, né? Mais vezes menos, menos. Metade de 1,5, 0,75. 2 menos 0,75, 1,25 metro. Essa é a altura após, né? 16 horas. 1,25. E aí? Questão média. Tranquilo, pessoal? Deu para entender? A matéria está clareando um pouco. Mas é aquele negócio, né? Se você não souber o que eu expliquei antes, ficou na aula lá, conversando, estudando outra matéria, não vem cobrar de mim agora, não. Porque eu fiz minha parte, hein? Tá? Ah, não sei calcular 140, professor. Pois é. Teve uma aula só disso. Teve um dever de casa que eu passei para corrigir. Aí, se você não fez, eu falei com você, né? Falei, ó, pré-requisito. Se você não souber isso daí, aí eu, na minha grande bondade, né? Vou até virar santo quando eu morrer. Vou ser canonizado. Aqui, ó. Na dica mensal tem três vídeos. Estou te falando. O vídeo dois explica só isso aqui, ó. Não sabe? Clica lá, filho. Né? Tá tudo na moral. Tudo que eu posso fazer por você, eu faço. Só tem uma coisa que eu não posso fazer por você. Duas coisas. Eu não posso resolver coisas para você, sendo você, e nem querer por você. Isso só depende de você, meu querido. Não é verdade? O que eu posso é te mostrar o caminho, né? Mas quem tem que caminhar é quem? Você. Filosofia agora, hein? C da 21. Na C da 21, ele perguntou assim. Em que momento a altura será mínima? Qual o tempo? Em qual tempo a altura será o quê? Mínima. Essa pergunta, as pessoas passam mal com ela. Essa é uma pergunta difícil. Ah, é, professor? É. É igual a C da dica mensal. Olha aí, ó. A três, na verdade, né? Primeiro passo. Calcular a altura mínima. A altura mínima é o quê mesmo? A menos módulo de B. Então, a altura mínima... Quem é o A da função ali, gente? O A é 2. E o B é 1,5. A altura mínima, 0,5 metro. Aí, ó. Né? Porque aqui o A vale quanto? O A vale 2. E o B vale 1,5. E o π por 12 é o C da função. Agora, eu vou ter que igualar a função a quanto? A 0,5. Então, eu pego aqui, ó. 2 mais 1,5. Cosseno. Gente, já bota em graus, ó. π sobre 12. π sobre 12 vale quantos graus? Para usar já em graus a função, ó. Aqui eu tenho π por 12, ó. π por 12, gente, é 180 por 12. Vale 15 graus, ó. Vamos colocar em graus logo, que é mais fácil. Aqui, ó. Vou botar o 15 aqui dentro, então, ó. 15 graus o quê? T. Isso tem que ser igual a quanto? 0,5. Agora, você vai ter que isolar essa caixinha aqui. De novo, ó. É equação agora, ó. Tem que isolar essa caixinha aqui. Então, ficou aqui, ó. Cosseno de 15 graus T igual. Esse 2 está somando, passa diminuindo. Meio menos 2 vai dar menos 1,5. Este 1,5 está multiplicando a caixinha. Passa dividindo. Cosseno de 15 graus T igual a quanto? Menos 1. As questões são bem parecidas, meu velho. Só muda o contexto. Igualzinho a passado. Aonde que o cosseno vale menos 1, professor? Se é cosseno, eixo X, né? Isso, só que, ó, 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 ó. Eixo X. Na pontinha da direita, mais 1. Na pontinha da esquerda, menos 1. Lá em cima e lá embaixo, vale quanto? 0. O menos 1 é aqui, ó. Qual é o ângulo que para aqui, o ângulo? 180, professor. Aí. Então, eu vou lá agora e faço cosseno de 15 graus T igual ao cosseno de 180. Eu tenho que trocar o número pelo cosseno para cortar aqui, ó. Toma. Toma. Cortei. Olha lá. Agora eu faço 15T igual a 180. 15T igual a 180. Divide 180 por 15. Aí. Quanto que deu? 12. 12 o quê? Horas. Então, às 12 horas, a altura vai ser o quê? Mínima. Ih, Patrick. Uma telefácil. Essa é mais fácil do que a C da dica, né? A 3 da dica, né? 15 eu coloquei em grau, Sara. Pi sobre 12 em graus. Aqui, ó. Pi sobre 12 está em radianos. Bota em graus. Puf. 15. Eu botei a função em graus, que é mais fácil de trabalhar. Entendeu, Thompson? Hum. Que bom. Então, gente, a prova é isso aí, galera. A prova é usar período, calcular uma altura máxima, calcular uma altura mínima, colocar um tempo e calcular uma altura. Vai dar uma altura, calcular um tempo. A prova é isso aí, ó. Falta você botar a mão na massa. Né? E eu vou colocar pra você nesse fim de semana, domingo, domingo, hoje ou amanhã. Hoje não que eu, né? Preciso descansar também com a sua gente, né? Então, amanhã, domingo, né? Eu sei que hoje ninguém vai estudar mesmo também. Domingo eu vou colocar no blog um monte de coisa. Exercício resolvido. Vou colocar videozinho. Vou colocar lá o professor dançando. Pá. Então, ó. Pra você, hein? Deixa o like, não esquece não, hein? Tá bom? Então, vai dar tudo lá bonitinho. Mas a matéria, gente, é isso aqui, ó. Então, vai lá depois, tenta montar as questões. Eu vou até colocar também lá pra vocês. Quais questões da apostila serão relevantes? Então, ó. Bota aqui pra você, ó. Blog. No blog vai ter lista com vídeo-resolução. Sou fácil, não, irmão? No blog vai ter resumo da matéria. Resumo da matéria. Resumo da matéria. No blog vai ter o link dos vídeos. Video-aula. Olha lá. No blog vai ter video-aula. As mesmas que estão lá na dica mensal, eu vou colocar pra você também no blog de vocês. Tá? E também no blog vai ter o que mais no blog aí? Lista com vídeo, resumo da matéria, video-aula. O que mais você quer aí no blog? Tá bom? É possível. Vai ter tudo isso no blog aí certinho. E não sei mais o que eu vou colocar, cara. A video-aula, a lista de exercícios, tá bom, né? E claro que você vai caprichar aí na dica, né? Então, a dica você pode fazer o quê? Fazer a dica. Resolvi hoje pra você ver. Faz de novo. Ah, lembrei o que vai ter no blog também. No blog também vai ter o quê? Vai ter questões. Questões. Selecionadas. Selecionadas. Da apostila. Eu vou te passar quais questões da apostila são boas para a prova. Né? Para direcionar você. Preciso não ficar fazendo coisa que não vai cair na prova aí. Toda probleminha eu vou marcar na apostila. Professor, na função, o ângulo que multiplica o seno e o cosseno é sempre positivo? O ângulo que multiplica o seno e o cosseno. Não entendi. O ângulo. Você fala esse cara aqui, Breno? Sim ou não? Você fala o B da função, Breno? Sim ou não? Atenção, Breno. Sua mãe te espera na recepção. Ah, o que está entre parênteses. Entendi. O que está entre parênteses não está multiplicando o seno e o cosseno, né? Ah, por isso. Aqui, ó. Quem está multiplicando aqui fora. Aqui dentro é um ângulo, né? Nem sempre vai estar positivo. Se tiver negativo, não tem o menor problema. Você vai trabalhar com o seu negativo. Só isso. Ah, menos 15, pessoa aqui. Ok, menos 15. Igual o equaço normal mesmo. Menos 15, igual. Aí, talvez, este é negativo. Aí, faz menos com menos. Isso não vai te atrapalhar em nada, Breno. Tá bom? Então, pode ser também negativo essa resposta aqui dentro. Aqui, ó. Não tem problema. Tá bom? Uma vez eu ouvi isso no supermercado, rapaz. Minha mãe. Atenção, Luiz Henrique. Sua mãe te espera na recepção do supermercado. Falei, vixe, vou tomar uma surra, velho. O que que está escrito depois do cosseno de 15? Não paga internet que impeça a resolução. Aqui, Luíza. Em cima aqui, menos 1 aqui. Cosseno de 15 graus T, menos 1,5. Menos 1. Cosseno de 180. Aqui é 180. Mais em cima. Mais em cima. Tá, peraí, Luíza. Mais em cima. Mais em cima. Vamos lá. Peraí, Luíza. Calma aí, Luíza. Luíza, Luíza. Luíza, Luíza. Luíza, eu não mais falo na minha casa. A minha, Luíza. Mas ela é boazinha. Você também é boazinha, Luíza? Ou você é bagunceira? É bagunceira, né, Luíza? Eu acho que você é bagunceira, Luíza. Né, não? Aí, Luíza, para você de presente. Luíza, Luíza. Apareceu aí no chat alguma coisa para você, Luíza, de presente? Só um cara muito legal como eu faz isso por você, né, cara? Apareceu aí, Luíza? Gostou? De nada. Gente, um abraço. Fica brava comigo, não, né? A matéria que eu faço por vocês, eu faço o máximo que eu posso, né? Para tentar ajudá-los. Vocês sabem disso, né? Me dedico a vocês para caramba. Mas a matéria é difícil. Em momento algum eu falei que é fácil, né? E eu brinco com vocês. Estuda, 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 né? É o que eu tenho que fazer. Fica brava comigo, não, tá? Só quero o bem de vocês. Gente. Falou que é fácil? Tá gravado aí, Felipe? É porque eu falei pensando em mim. Eu acho isso muito fácil. A matéria é fácil. Gente, aquele abraço. Bom fim de sábado para vocês aí. Bom show. Menos é mais, mais é menos. Cuidado com a prova, hein? Na prova, menos não é mais, hein, gente? É, quem for para o show, menos é mais aí. Cuidado. Tá bom? Falou, Felipe. Gente, um abraço, hein? Fiz o que eu pude por vocês aí. Com muito carinho e amor. Valeu. Prova que eu falei. Prova que eu falei, Felipe. Você não gravou? Tchau, gente. Fui. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto